Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Confeitaria Josi Isa, eu sou a Josi e hoje eu trouxe um tema de docinho para vocês super lindo, no tema batizado, tá? A gente vai modelar o anjinho, tá certo pessoal? Olha só, tô formando aí a base do nosso doce, para a gente colar o nosso cone, tá pessoal? Aí vai ser a base central do nosso anjinho, o cone, tá? O cone vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, eu escolhi fazer na cor branca, porque como é anjinho, né? Então, vocês recheiam ele, o recheio da preferência de vocês, tá bom? E o tamanho do nosso cone aí é médio. Olha só, aí tô sovando a nossa massa na cor pele, tá? Vou colocar um pouquinho de CMC, para acelerar o processo de secagem, e aí a gente vai sovar essa massa para a gente começar a modelar a nossa cabecinha, tá pessoal? Olha só, primeiramente a gente começa com a bolinha, tá certo? Faz a bolinha, dá uma achatadinha um pouquinho, vocês podem observar aí que eu sempre fico medindo, colocando na nossa base, para ver mais ou menos o tamanho, para não ficar muito grande, ó. Dá uma achatadinha um pouquinho. Ó, a gente vai medir aí, ó. Faz um furinho com a esteca, para a gente medir aí no corpinho, tá vendo? Feito isso, a gente já fez a nossa base da nossa cabecinha, aí a base da cabecinha do anjo, tá bom, pessoal? Aí agora a gente vai fazer as manguinhas da túnica, né? Da roupinha dele. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma bolinha, depois vai fazer uma coxinha, tá bom, pessoal? Uma coxinha alongadinha, para formar aí os bracinhos do nosso anjinho, tá, pessoal? Aí eu coloquei da corzinha branca, né? Que é para combinar com a roupinha dele, né? Que a roupinha dele é branca. Aí a gente faz, né? As duas coxinhas alongadas aí, para formar os bracinhos, ó. Olha só. E aí, eu vou abrir um pedacinho de massa branca, tá? Para a gente fazer o detalhe da roupinha dele no pescocinho, tá? O detalhinho daquela túnica do anjo, né? Aí abri um pedacinho de massa branca, vou pegar um cortadorzinho de babado, vou cortar a nossa massa, ajeitar as rebarbas, né? Com as mãos. Aí, com o estequinho, a gente vai fazer um furinho aí, ó, na parte mais gordinha, tá vendo? Para a gente encaixar as mãozinhas do nosso anjinho. Tá vendo que fica como se fosse uma coxinha alongada, ó, mais gordinha na ponta. Nessa pontinha, a gente faz o furinho para encaixar as nossas mãozinhas, tá? Eu tô colando as pecinhas pessoal com CMC, tá bom? E se você que tá assistindo o meu vídeo não é inscrito no meu canal, se inscreve, não esquece de se inscrever, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá gostando da aulinha, corre, meta o dedo no botãozinho se inscrever, ativa o sininho para você receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar e não esquece de compartilhar, tá bom? Vou pegar a base que a gente cortou com o cortador de babado e vou fazer um furinho no meio para encaixar aí no nosso anjinho, tá vendo? Para formar o detalhe da roupinha dele, ó. Fica assim, caidinha por cima dos bracinhos. Ó, agora eu vou pegar a nossa massa cor de pele, fazer uma bolinha, uma coxinha bem pequenininha e achatar na ponta, tá vendo? Aí a gente vai encaixar o nosso bracinho para formar a nossa mãozinha. Fica assim, caidinha. Pronto, ó, terminei de colar as nossas mãozinhas, agora eu vou juntar as duas mãozinhas para ficar como se ele estivesse orando. Aí com essa estequinha eu vou marcar os dedinhos, ó, tá com as mãozinhas fechadas, ó. Um, dois, pronto. Na outra mão do mesmo jeito, um, dois. Marcou os dedinhos, ó, tá vendo como foi que ficou? Agora eu peguei a nossa massa amarela, abri, cortei com o nosso cortadorzinho redondo, que aí a gente vai fazer o nosso cabelinho do nosso anjinho, tá vendo, pessoal? Agora a gente vai colocar os detalhes da nossa cabecinha. A gente vai fazer o cabelinho, vou dar uma cortadinha aí embaixo, deixar mais ou menos retinho embaixo. Aí a gente passa a nossa colinha e cola na cabecinha do anjo. Com a estequinha, gente, vocês fazem um detalhezinho riscando para simular os cabelinhos, tá bom? Ó, agora eu vou pegar aí um pedacinho de massa amarela e vou fazer como se fossem umas coxinhas alongadas bem fininhas, que é para simular os cabelinhos da frente, para dar um detalhe na frente do nosso anjinho, tá bom? Ó, aí aí eu estou fazendo os brincos para colocar na orelhinha da nossa anjinha, tá vendo? As orelhinhas eu fiz duas bolinhas e coloquei de um lado e do outro, tá certo? Até agora eu estou colocando os brinquinhos rosas dela, para dar um charminho, né, gente? As orelhinhas eu fiz duas bolinhas e coloquei de um lado e do outro, tá certo? As orelhinhas eu fiz duas bolinhas e coloquei de um lado e do outro, tá certo? Sempre, coloquei o narizinho e a boquinha, eu fiz um furinho com a nossa estequinha pontiaguda, para ficar com a boquinha aberta, né, como se ela estivesse realmente cantando mesmo. Ó, aí aí com o nosso molde de laços, eu vou fazer um lacinho para colocar no cabelinho dela, para dar um detalhe e também para colocar embaixo do pescoço. Para dar mais um detalhinho na roupinha dela. E aí E aí E aí Para fazer esses olhinhos lindos pessoal, eu fiz com pincel, tá bom? Coloquei um pinguinho de corante preto, um pinguinho de água, misturei e fiz com pincel, pincel bem fininho. Gente, olha só como os detalhes. Deixa a peça excepcionalmente linda. Não se esquece de se inscrever no canal, se vocês estão gostando, ativa o sininho, tá bom? E compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas a aprender a fazer esse anjinho sem molde, tá certo? Aí a gente vai fazer aquela aurélica, né? A aurélica, né? Da cabecinha, né? Fiz uma cobrinha e agora a gente vai colar aí por trás da cabecinha do nosso anjo. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, agora a gente vai pintar de dourada aí, né? Que vai ser o charmezinho final da cabecinha do nosso anjo, a nossa anjinha, né? Pintar de dourada aí. Pô pra decoração dourada com acus cereais, tá bom, pessoal? Ó, aí peguei o meu pozinho, tá? E tô passando aí nas bochechinhas da nossa anjinha pra simular o blush, tá? O pozinho, ele é o rosa seco, tá? Da Fabi Ó Aí peguei a nossa massa branca, tô abrindo, tá bom? Aí vou cortar aí com esse nosso cortador de babado A nossa massa Depois que eu cortar aí com o nosso cartador de babado, eu vou cortar de novo com um cortador redondo, tá? Um cortador redondo, aí vai ficar tipo uma sainha pra gente colocar aí embaixo fazendo o rodapé da nossa anjinha, tá bom? Ó, vocês vão ver como fica interessante, ó, vocês vão ver como fica interessante, olha só E vou colar agora aí no rodapé da nossa anjinha pra dar o detalhe, né? Final Pessoal Comenta aí comenta aí embaixo se essa anjinha não tá ficando a coisa mais linda, tá ficando a coisa mais fofa essa anjinha Linda, 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 linda e o melhor, toda comestível, toda É um doce 3D, um doce chique, tá bom? Pra embelezar a sua festa na sua mesa, deixar a sua mesa chique E você ainda pode usar como lembrancinha, pessoal, pra dar pras pessoas Olha que legal, hein? Terminamos de colocar o nosso rodapé, né? A nossa anjinha está quase toda pronta Eu não gravei colocando as asas porque o meu celular descarregou Mas as asas eu fiz com um moldezinho de silicone, tá certo, pessoal? Só coloquei no molde e colei Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar Tchau, tchau, até o próximo vídeo